Um amplo galpão com oficina bem equipada na parte dos fundos. A aparência de espaço para serviços de manutenção era um disfarce para uma base do crime organizado na cidade de fronteira, na divisa com o estado de São Paulo. O endereço foi um dos alvos encontrados durante a investigação na Operação Divisa Integrada, que envolveu policiais militares e promotores do grupo de combate ao crime organizado de Uberaba. Um mandado de prisão preventiva foi cumprido contra um dos investigados. Mas, na casa dele, este cofre foi descoberto, o que provocou uma segunda prisão na cidade. A sua filha, que estava no imóvel, acabou sendo presa em flagrante de delito porque num cofre dentro do imóvel havia uma arma de fogo ilegal. Treze mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante as ações simultâneas em outros três estados. Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo. As investigações partiram de dados relacionados a furtos e roubos de maquinário agrícola. Crescimento expressivo no número de casos nos últimos dois anos, envolvendo valores representativos. Em uma das prisões, as equipes identificaram um homem que foi preso quando transportava dois tratores avaliados em um milhão e duzentos mil reais. A quadrilha, segundo investigações do Ministério Público, tinha envolvimento em todo o ciclo criminoso, desde o furto ou roubo dos veículos, passando pelo transporte e o esconderijo, até a venda para uma rede de receptadores de tratores, caminhões e carretas. O homem preso em fronteira seria um dos integrantes-chave do grupo. Do alvo que foi preso, a justiça determinou o bloqueio de um milhão de reais em suas contas, além de veículos e imóveis. A partir de agora, o Ministério Público vai denunciar essa pessoa que foi presa e, com as buscas e apreensões, expandir as provas para tentar responsabilizar esses outros alvos e outros possíveis envolvidos. As investigações feitas pelos promotores duraram cerca de um ano e meio e contaram com o trabalho de inteligência para que fosse possível identificar os locais e a forma de atuação do grupo criminoso. As interceptações telefônicas e telemáticas postuladas junto ao juízo de Itapajipe permitiram identificar essas pessoas negociando abertamente a negociação de defensivos agrícolas roubados, planejando furtos de máquinas agrícolas. Tem conversa, inclusive, em que o motorista de caminhão que está transportando um trator chega a um canavial, desconfia de que está transportando uma máquina roubada e desiste do frete. Isso na linha com um dos investigados. Enfim, muita movimentação de valores relativos a essa negociação, tanto que também do alvo que foi preso, a Justiça determinou o bloqueio de um milhão de reais em suas contas, além de veículos e imóveis.